Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória anunciando o novo patrocinador e os planos para 2025 dessa reforma no seu estádio e que sem dúvidas poderia ter um barradão muito maior, chegando até mesmo em 50 mil torcedores. Quem é esse novo patrocinador? Como está essa história para o ano que vem? Só seria possível se o Leão permanecer na Série A ou não. Lembrando, esse projeto foi anunciado no ano passado, quando eu tinha acabado de conquistar o título e o acesso da Série B para a Série A e tinha um orçamento de quase 350 milhões. Então eu quero detalhar aqui um pouco mais para vocês e como que essa parceria visa a facilitar nessa história e até a fala do Fábio Mota sobre isso. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Food, concursal da torcedor do Vitória para chegarmos aqui em 62 mil inscritos e lembrando mais uma vez desse sorteio que vamos realizar de uma camisa oficial do Vitória para você concorrer. O primeiro passo é você estar inscrito aqui no canal. Então verifica aqui se você está inscrito ou não, já ativa as notificações também que aí sempre quando tiver um vídeo novo eu posto aqui para vocês no canal. Então está aqui essa matéria na última semana, anunciando a chegada da empresa Prime Regulariza, que já é patrocinadora de outros clubes da Série A, como por exemplo o Fortaleza, que é especialista em títulos de capitalização e vai estampar a parte de trás do uniforme rubro-negro a partir desse último jogo, que foi na rodada passada contra o Bragantino e assim adiante contra o Fluminense. Contrato por duas temporadas, que não teve quantos milhões a ser por esse acordo, não foi divulgado. Mas assim, ele falou que vai funcionar a partir de um produto chamado Vitória Premia, que vai ser como se fosse uma loteria do Vitória, com prêmios e tudo mais para os torcedores, porque é uma forma que, por exemplo, o Fortaleza já fez com essa mesma empresa. Não sei dizer se ainda tem ou não essa parceria com o Fortaleza, mas eu lembro e até pesquisei, eu tinha visto essa questão. Então, ele falou aqui como que funcionaria esse projeto e tudo mais, que aí o Vitória possivelmente ter um valor fixo e até mesmo algumas metas que podem facilitar esse ampliamento desse acordo e render alguns milhões. Ele falou que a luta do Vitória contra o Z4 não proíbe o clube, por exemplo, em pensar no planejamento para o ano que vem. Ele falou que o clube é dinâmico e precisa ter planejamento e continua fazendo a sua análise, análise de desempenho e o planejamento para 2025 está de pé. Está bem confiante também, justamente com esse aproveitamento que o clube tem no segundo turno de 47% e que tiraria o Vitória da zona do rebaixamento. E aí ele fala que o principal problema do Vitória não é receber, mas justamente o faturamento está ok, mas o que tem que pagar de dívidas. Ele fala que a cada 5 reais que entra, 3 você tem que pagar. Ele fala que tem um orçamento para 2025 de 300 milhões de reais, isso ficando na Série A. Lembrando que nesse ano o orçamento aprovado pelo clube do início da temporada era de 210 milhões com alguns novos aportes, por conta de transmissão, da livre e tudo mais, então acabou chegando nisso. Mas eu acho que para o ano que vem o Vitória chegar perto de 250 milhões já vai estar ótimo. Nesse ano, não sei se chegar em 210, mas pelo menos daria uns 160, 180, dá tranquilamente para pensar. E aqui ele também fala um pouco sobre isso, sobre a experiência dentro do Vitória, desde 2021 até fala. Outro dia a gente já estava jogando contra a Paracidense na Série C, agora jogando na Série A, um outro mercado e tudo mais. E que sem dúvidas essa questão financeira faz muita diferença. E por fim ele falou sobre essa arena barradão para o ano que vem. De acordo com o gestor o projeto segue sim de pé e no caso antes é preciso pensar nessa permanência do Vitória na Série A antes de tomar um próximo passo. Ele fala que a visão do projeto continua e tem conversado com várias pessoas e empresas para realizar esse projeto, mas que o foco no momento é permanecer na Série A. E aí ele ainda destaca algumas outras questões, como por exemplo a renovação de contato do Mateuzinho e algumas outras que eu posso trazer algum vídeo aqui para vocês futuro, caso vocês tenham interesse. Beleza? Então pode deixar sua opinião aqui embaixo, se você é a favor ou não. Lembrando que eu vou trazer aqui agora outra sequência falando um pouco mais sobre esse custo total do projeto e como que visa para os próximos meses. Só antes eu quero destacar esse próximo duelo aqui na Esportiva VIP, patrocinadora do canal, para o duelo contra o Fluminense. Então você pode começar vindo aqui embaixo, mostrei aqui essa vitória aqui do Leão contra o Bragantino, que teve um bom retorno, esse aqui também na semana passada da Seleção Brasileira. Então eu coloquei R$7,00 para o Vitória vencer o Fluminense e voltou R$15,47, excelente cotação. Lembrando, tem também vários outros jogos aqui, eu vou destacar o próximo contra o Fluminense, vitória então do Leão pagando R$2,36. Vamos pegar aqueles mesmos R$7,00 e colocar aqui R$7,00 para voltar a R$16,52. Então já está feita aqui minha aposta, 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de R$1,00. Eu sempre deixo o link para vocês aqui embaixo na descrição, deixei aqui para vocês a descrição. Está aqui, começa com 100% de bônus no primeiro depósito a partir de R$1,00 do link aqui da Esportiva. Beleza? Então está aqui embaixo para vocês. Essa aqui é a matéria que fala sobre a criação dessa arena e o Barradão sendo transformado, sendo orçado então em R$330 milhões e desde o ano passado já falava, que seria um projeto para 2025. Então nunca foi um projeto para 2024 ou algo nesse sentido. Então teria essa ampliação do seu estádio de 29 mil torcedores, que era na época, para R$50 mil com um novo estádio. Então ganharia cadeiras e uma nova cobertura, que seria bem interessante. E o Fábio Mota sempre foi a favor também. Fala aqui, transformar o Barradão numa arena é um sonho há muito tempo. Já temos projetos, estamos conversando com investidores, mas todo mundo que vamos conversar, a colocação que fazem é a seguinte, né? Precisamos melhorar a mobilidade e o entorno do Barradão. E isso já aconteceu com o ampliamento da avenida que liga ao estádio. Então já foi um projeto que o Vitória tem feito nos últimos meses para chegar a esse objetivo no ano que vem e ter uma facilidade com investimentos e com investidores. Porque se o Vitória não tivesse feito nenhuma medida nesse sentido para ter essa ampliação e facilitar a chegada dos, se hoje, 29, 30 mil torcedores, já era difícil. Imagina, quando tivesse essa ampliação para 50, então por isso que isso aí era muito importante e essas obras paralelas, fundamentais, que foram feitas aí nos últimos meses. Então seria um investimento bem alto, 330 milhões de reais. Obviamente não seria do bolso do Vitória, a tendência é que conseguiria isso, por exemplo, com patrocinadores, que agora eu vou falar um pouco mais para vocês. Mas é um projeto bem interessante que o Fábio Mota já tem falado há muito tempo e para ter justamente essa cobertura do estádio. Ele fala que é um projeto muito arrojado, bonito e começando pela estrutura, temos o planejamento para começar a executar em 2025, já fizemos 12 camarotes, dois prédios administrativos do projeto e ele destaca isso como um dos feitos ainda no ano passado e ele fala que não custaria nada para o clube porque viria dos name rights de alguma empresa para comprar, por exemplo, o name rights do Barradão, como já teve algumas especulações recentes da Fafa Mota, que poderia ser, por exemplo, uma empresa interessada, sem dúvidas, para bancar esse projeto e financiar para os próximos anos. E até tem essa discussão, onde será que o Vitória jogaria, por exemplo, no ano que vem, sem o seu estádio. Esse ano não queria abrir mão justamente para ter a Série A forte dentro de casa, mas ele fala aqui que a ideia é começar a jogar em 2025 em um outro estádio, porque quando tem o início da obra, 2024 é um ano de afirmação e vamos precisar do Barradão na Série A, como tem acontecido. E até destaca o bom aproveitamento que o time teve na Série B, onde perdeu apenas 2 e 3 empates. Então foi um desempenho muito interessante e destacou a força do Barradão. Ele fala que em 2025 já esteve, por exemplo, na Fonte Nova e que não é um custo barato e hoje o custo de, por exemplo, Pituaçu é muito mais barato do que da Arena, mas ele ainda iria ver quando chegasse a hora de tomar essa decisão. E eu quero saber de você, o que você pensa sobre esse projeto, qual seria, por exemplo, a mudança que você faria até, por exemplo, algumas imagens que já tivemos ainda no ano passado desse projeto, que já foi também especulado em 2016. Eu vou deixar outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no canal. E se fosse uma empresa para comprar esse nome, qual que você teria interesse com alguma ligação com o Vitória, seja hoje ou em outros tempos, e também em qual estádio jogar durante possivelmente uma temporada, um ano e meio, sem o seu estádio para ter essa ampliação. Vou deixar para vocês aqui também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal, está tudo aparecendo aqui na tela, e o link da esportiva para esse próximo jogo contra o Fluminense. E aí E aí